Olá, galerinha show! Tudo bem com vocês? Vamos a mais um conteúdo de ciências, né? Vamos lá, solta a vinheta! Bom dia, gente! Vamos à nossa aula de hoje. O nosso conteúdo de hoje é as características dos seres vivos. Mas quais são essas características, gente? As principais delas são composição química, presença de células, material genético, metabolismo, nutrição, reprodução e evolução. Tá certo? Vamos falar um pouquinho da composição química. A composição química dos seres vivos tem que apresentar determinados tipos de elementos químicos, que são eles, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas o que é que isso tem a ver, gente, com as características dos seres vivos? Porque para eu ter uma característica, para eu dar a característica do ser vivo, Eu tenho que arranjar meios para que o ser vivo consiga se manter, consiga se alimentar, se manter bem, né? Por acaso, para a gente viver bem, a gente não tem que beber água para poder colaborar para a boa qualidade da nossa saúde? Justamente. Na água, gente, ela contém esses elementos químicos citados aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Só que ela contém dois em especial desses que eu citei. Ela contém o hidrogênio, que é representado por essa letra HI, um H2O, que é a fórmula química da água. E tem duas moléculas de oxigênio, que é representado por essa letra O aí, certo? A presença de células. Nas células, gente, todas essas células, elas apresentam três coisinhas básicas. Lembrança plasmática, citoplasma e material genético. Essas células, gente, elas podem ser de seguintes tipos. Eucariótica e procariótica. Aqui do lado tem um exemplo das células procarióticas e eucarióticas, esse desenho aí. Vocês podem observar que a célula eucariótica, ela já é mais redondinha, né? Enquanto a procariótica, ela é mais achatada, certo? Mas o que é que esse formato tem a ver com a diferença entre as duas? Quando ela é eucariótica e ela é mais redondinha, ela possui um núcleo, gente. Que esse núcleo, ele faz com que esse material genético, ele fique contido dentro do núcleo. E ele não vaza na célula, fique lá, paradinho, é quietinho dentro do núcleo. Já a procariótica, não. Ela não tem esse núcleo aí que tem na eucariótica. E com isso, faz com que esse material genético, ele fique todo jogado dentro da célula, de qualquer forma. Mas eu não vou explicar bem a fundo, porque depois vai ter uma aula exclusivamente só pra isso, tá bom? Aqui é só uma pinceladinha básica. Pra vocês terem uma diferença de cada uma. Aí, quanto ao total de células, gente, os seres vivos, eles podem ser unicelulares, ou seja, possuírem uma única célula, ou multicelulares, ou seja, possuírem muitas células, ok? Vamos lá, material genético, gente, material genético. O material genético, ele pode ser de dois tipos. DNA, que embaixo tem o nome, o que que é? Ácido desoxirribonucleico. E RNA, ácido ribonucleico, certo? Esse é o que significa cada sigla dessa. O DNA, gente, vocês podem ver a diferença do DNA pro RNA. O DNA, ele é uma, uma, digamos, uma molécula, ele é uma coisa mais desenvolvida, né? Ó, ele tem, ó, ele tem um par de fitinhas, né? Você pode ver que ele tem um par de fitinhas, é como se fosse enrolar uma na outra. Já o RNA, não, ele é menos desenvolvido, ele é só uma fitinha, certo? Mas o que que tem a ver o RNA e o DNA com esse material genético no humano? Porque, conforme a característica do DNA humano, a princípio é do DNA, né? Ele define as características de um ser humano. De como é que vai ser a, a perpetuação de uma espécie pra outra. Que é a perpetuação, é a continuação de uma espécie pra outra, certo? Ou seja, vou dar um exemplo de um animal. Digamos, eu cruzando dois animais de raça diferente, digamos, o vira-lata com o pasto alemão. Ele não vai ser nem totalmente vira-lata, nem totalmente pasto alemão. Ou seja, vai acontecer mutações que vai mudar a estrutura do cachorro. Ele não vai ser mais, nenhum dos dois, não vai ser nem só o vira-lata e nem só o pasto alemão. Que é como eram os pais dele. O pai era só, digamos, o pai era só vira-lata, a mãe era só pasto alemão. O filho não, ele vai ter as duas características, tanto a do pai quanto a da mãe. Isso é animal. E no humano, o que que isso pode afetar? Conforme seriam as características do pai, da mãe, ou de algum familiar, da família, né? Pode haver mutação com ele. Digamos, o filho pode nascer que tenha parecido, nascer com o olho parecido com o do pai, ou com a cor parecida com a da mãe, ou de um avô, ou de um parente próximo. Ou seja, isso é a hereditariedade. Ou seja, ele vai herdar traço da família, né? Metabolismo, gente, é a queima de energia. Essa queima de energia, o nosso metabolismo pode ser de dois tipos, acelerado ou lento. Acelerado é quando a gente queima gordura mais rapidamente. E lento é quando queima mais lentamente, né? Digamos, se eu tenho um metabolismo acelerado, é porque eu como, digamos, eu como, como e não engordo. Ou seja, eu tenho um metabolismo acelerado, porque quanto mais eu como, mais o meu metabolismo, ele queima as gorduras daquele alimentício, ele vai queimando, 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 e eu não consigo engordar. Já o lento, não. Quem tem um metabolismo lento, ele só tende a engordar. Quanto mais ele como, mais ele engorda. Porque não tem essa facilidade tão grande de queimar gorduras. Como queima gordura mais lentamente, isso tende que a pessoa engorde. Certo? Nutrição, gente. Os organismos vivos necessitam de energia para a realização de suas atividades. E essa energia é conseguida pela nutrição. Pelo critério de nutrição, gente, os organismos podem ser autotróficos ou heterotróficos. Mas o que são os seres autotróficos, gente? Vamos ver o que são os seres autotróficos, né, gente? Os seres autotróficos, gente, são aqueles seres capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de um material inorgânico. Ou seja, um exemplo aqui, ó. Os autotróficos aí, ó. Temos como exemplo as plantas, as algas e os... E assim, as bactérias. Aí, nessa imagem do lado. E os heterotróficos. O que seria esses seres heterotróficos? São aqueles seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Necessitando de uma matéria orgânica previamente produzida. Ou seja, exemplo aí, ó. Temos os animais, né? Os animais, peixe, vaca. Tem vários animais aqui. Ovelha, né? Tem o porco. E tem também o ser humano. Nós somos seres heterotróficos. Ou seja, pra gente se alimentar, a gente precisa de outro ser pra se alimentar. Por acaso, nós somos seres humanos. Pra gente se alimentar, a gente precisa, digamos, comer, digamos, uma verdura, comer uma carne. A gente precisa de outras fontes de alimento pra se alimentar. Tá entendendo? Outros seres pra se alimentar. Já os... Isso é, como nós somos heterotróficos. Já os autotróficos, não. Os autotróficos, eles são os caras, são os bichão. Eles não necessitam... Eles... 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 São capazes de produzir o seu próprio alimento sozinho, sem precisar de ninguém. Enquanto os heterotróficos, eles precisam de alguém ou algo pra... Pra produzir o seu alimento. Ou seja, como eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, os heterotróficos, os autotróficos, eles já são os caros bichão. Eles já conseguem produzir por si só e sozinho os seus próprios alimentos. Tá bom? Agora vamos seguindo. Reprodução. Reprodução, ela pode ser de dois tipos. Asexuada e... Sexuada. Asexuada. Ela tá mais ligada à planta, né, gente? Como você vê aqui os nomes. Brotamento e regeneração. Uma planta. Se eu plantar uma planta lá, tem que plantar ela, esperar ela brotar, pra aí sim ela crescer e se desenvolver, né? E a regeneração. Digamos, eu faço a plantagem dessa planta, ela tem o brotamento, coisa e tal. Mas com o tempo, como eu não vou aguando ela, ela tem o sol que vai queimando, ela vai ficando murcha, né? Ela precisa passar por outro processo, que é a regeneração. Regenerar as folhas, nasceram folhas novas, conforme pra que ela viva, né? Reviva. Ou seja, a sexuada tem a ver mais com plantas. Já a sexuada não, tem mais a ver com animais e pessoas. Pra ser sexuada, ela precisa de dois caminhos. O feminino e o masculino. O feminino é esse de cima, gente, que é tipo uma setinha. O masculino é o de baixo, que é tipo... Ô, desculpa. O masculino, gente, é o de cima, que parece uma setinha, tá? E o masculino é o... E o outro é o... É esse que tem a cruzinha. O feminino é o que tem a cruzinha, o masculino é da setinha, tá bom? Aí pronto. Pra ter o masculino da setinha e o feminino da cruzinha, pra isso, ele tem que ser uma reprodução sexuada. Tem que ter esses dois gametas, ou seja, o masculino e o feminino. E o que seria, tinha um gameta feminino e masculino? Feminino seria o óvulo, né? O ovário. E o masculino seria o espermatozoide. Ou seja, pra ter vida pela reprodução sexuada, tem que ter a junção, né? A fecundação do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Pra aí sim, gerar a vida. Entendeu? Passando em frente, evolução, nosso último quesito. Evolução, gente, tem a ver com o que nós éramos antes, com o que nós nos tornamos hoje, né? Digamos, não sei se vocês já ouviram falar que nós evoluímos do macaco, né? Vocês podem ver aí no canto da tela que tem esses cinco seres aqui. Nós evoluímos o macaco, um ser que parecia ser um macaco e nos tornamos o que nós éramos hoje. Nós éramos astroloptecos e hoje somos homo sapiens. Ou seja, houve uma evolução de uma raça pra outra, né? E aqui do outro lado é a evolução das plantas, dos animais, tá bom? Por exemplo, na evolução do animal, posso dar o exemplo de uma borboleta, como vocês já devem ter visto muitos casos de borboleta por aí. Primeiro ela vem a minhoquinha, né? Aí ela faz o casula e fica lá um bom tempo lá pra poder ela se formar. Aí sim, gera aquela linda borboleta que a gente vê, né? Enfim, é isso que é a evolução, pessoal. Pois, gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo pra vocês. Valeu!